Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, é o blog da Pires. Eu sou Jacima Pires e o meu canal vai ser voltado para a maternidade. Maternidade, dicas do lar, dicas de mulher e como eu tenho o Ivan filho de um ano e cinco meses e estou à espera do Otto, eu resolvi abrir o canal para dar dicas para mamães de primeira viagem, para mamães também que já têm experiências, assim como eu, que a gente sempre está aprendendo alguma coisa, na verdade. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, comentem, compartilhem, que vocês me ajudem de alguma forma, tá certo? Um beijo grande no coração de vocês e obrigada!